Dada ganhou o clássico, né? O Ronaldo Luiz dançou na aposta. O povo já tá se agitando aí para o clássico do próximo domingo. O Fábio Nella tá aqui no arroba, o Leopoldo Aé, dizendo o seguinte. Domingo será uma sapatada do Atlético em cima do coelhinho esquelético desmamado do Ronaldo Luiz. Sem problema. Aqui pra você, ó. Como é o nome dele? Fábio? Fábio. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. A sobeba precede a ruína. Isso é bom. Você toma cuidado. Foi porque nasceu coelhinho desmamado, esquelético, você tá falando aí. O ano passado, ó, foi lá e pegou o título mineiro em cima de vocês. Pode aguardar, domingo tem mais. Sério? Eu tenho que caber na mesa, Abel? Você tá sabendo, né? Sugerir. Eu pensei que a sugestão foi brincadeira. Não, tudo é sério. Ué, então vamos trabalhar, né? Já que nós combinamos lá, ou combinaram pra mim. Vamos lá trabalhar. O que que tá mais alto? Se foi o placar ou o capim aqui, olha. Sem dúvida nenhuma no Mineirão foi mais alto. E ali doeu bastante, viu? Apesar de que o América, na minha opinião, jogou muito bem e o placar não condiz exatamente aquilo que aconteceu no campo, mas o placar foi elástico. Então vamos lá, vamos pagar a aposta. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, então. Vamos lá. Vamos lá. Bom que... Só me ajuda também, né? Cara, tá solta forte, viu? Ô, Dadá, você não veio me ajudar não, né? Beleza, a próxima ser você, tá? Nessa hora não tem companheiro, né? Nas horas ruins todo mundo some. Mas nós vamos dar a volta por cima depois, não vem me abraçar não. É isso aí, ó. E tome isso aqui como exemplo. Cada jogador com a enxada na mão, nem de campo. Não é pra bater nos outros, não, hein? Essa enxada é pra trabalhar. E que seja esse exemplo, né, pros jogadores do América. Acredite sempre. Nós vamos dar a volta por cima. Valeu, Dadá. Valeu, América. Um abraço. Valeu, amigo. É isso aí. Agora toda notícia é ruim. Tem uma coisa boa, né? Acabei de receber o WhatsApp aqui do meu amigo Paulo, presidente do Cinderac, que é o sindicato dos garis. É um sindicato ótimo. Tem uma assistência mesmo. E já registrou o Ronaldo Luiz lá. Aí, Ronaldo, tá garantido. A melhor era você. Não, o Toledinho tem outra força pra pagar. O Ronaldo Luiz, assim como todos os integrantes da bancada democrática, demonstrando o fair play. É assim que a gente quer ver o futebol. É lógico. Né, Poder? Né, Maurício? É assim, é rivalidade, mas não inimizade. Mas não gostei do Poder, não, porque ele veio aqui com os comentários esquisitos. Toda atleticana é assim, né? Paz nos...